Welcome to Portuguese Station. My name is Ana Paula. I'm a Portuguese teacher for foreigners. Bem-vindos ao Portuguese Station. Meu nome é Ana Paula. Sou professora de português para estrangeiros. In this lesson, we will learn about the preposition de. It means of, from, or by. Today, I will give you some examples of the meaning from. Vamos ver alguns exemplos com a preposição de. When you talk about cities, you use de before the name of the city. Então, eu sou de Paris. Eu sou de Nova York. When you talk about countries, always, before the name of the country, you use the article. Then, when they join with the article, becomes do, da, dos, das. You use do, da, dos, das, when you wanna talk about the country that you are from. Before, feminine nouns, you use da, or das. Eu sou da França. Eu sou das Filipinas. Eu sou da França. Eu sou das Filipinas. Singular, plural. Singular, plural. Substantivos femininos. You use do, dos, before masculine nouns. Eu sou do Brasil. Eu sou dos Estados Unidos. Então, singular, plural. Substantivos masculinos. Eu sou do Brasil. Eu sou dos Estados Unidos. That's all for today. Thanks for watching. See you next class. Tchau. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.